Eita que susto, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito boa. Ai meu Deus, não me diga que ganhou um iPhone 15 Pro Max. É mil vezes melhor. Então fala logo né. Eu ganhei 7.263.628.262.662.626 de Robux. Oh my God, então vai se trocar né. Ok. E aí gostou do meu novo visual? Gostei né, ficou ainda mais gato. Obrigado, vamos entrar em um grupo? Bora. Galera, esse grupo está muito chato. Vamos deixar mais alguém entrar? Por mim pode deixar. Pode deixar, desde que não seja pobre né. Afi para de frescura né miga. Oi galera. Oi. Miga troca de lugar comigo. Oxi, por quê? Não quero ficar perto dessa bacon rata de esgoto. Af. Vamos nos apresentar? Vamos. Eu começo já que sou a mais rica e linda desse grupo. Afi vai logo então. Meu nome é Mano, ela tenho 15 anos e essa perfeita sou eu. Bonita. Bonita. Gata. Maravilhosa amiga. Obrigada, eu sei que sou perfeita né. Agora eu. Meu nome é Diana, tenho 15 anos e essa sou eu. Linda. Perfeita. Gata demais. Linda amiga. Obrigada. Agora eu. Meu nome é Samanta, tenho 15 anos e essa sou eu. Que gata. Maravilhosa. Linda demais amiga. Gata. Obrigada pessoal. Vai você agora amiga. Ok. Meu nome é Marcela, tenho 15 anos e essa sou eu. Meu Deus amiga, que perfeição é essa? Que gata. Maravilhosa. Bonitinha. Valeu. Só falta eu, meu nome é Gael, tenho 15 anos e esse sou eu. Eu sou suspeita de falar né, mas você é perfeito. Lindo. Gato. Que gato perfeito. Obrigado meninas. Minha amiga é muito gata, só estou percebendo agora. Mas me fala como que um gato como você tem uma amiga bacon pobretona dessa. Para mim não importa se ela tem ou não Robux, nossa amizade é o mais importante. Mas você não tem namorada né? Ainda não. Que bom, porque eu quero te conhecer melhor gatinho. Nossa que garota pra frente. Vai com calma né amiga, você acabou de conhecer o cara. Eu gostei dele então, não preciso pensar em nada. Gente me dá licença, um minuto eu já volto. Que ódio dessa garota, fica dando em cima do Gael, na maior cara dura. Eu vou acabar surtando e dando uma voadora na cara daquela vaca. Mas deixa eu voltar no grupo, antes que ela se jogue no colo dele. Gente tem uma pessoa pedindo para entrar no grupo, vou deixar. Ok. E aí galera. Oi, seja bem vindo ao nosso grupo. O que vocês estão fazendo de bom? Por enquanto nada, mas fala seu nome para a gente. Ah tá, meu nome é Teio, tenho 15 anos e esse sou eu. Nossa que gato, vou usar ele para tentar fazer ciúmes no Gael. Quem sabe ele se toca e me pede namoro. Meu pai amado, que gata é essa que acabou de chegar. Acho que encontrei o amor da minha vida. Com quem vocês acham que devo ficar no final da história? Deixe nos comentários o nome do menino, que devo ficar na parte 2 da história. Obrigado. 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 Obrigado.